Bem-vindo ao canal Amantes da Cozinha Pastelaria. Hoje vamos fazer torta de laranja. Temos aqui os nossos ingredientes, o açúcar, o sumo da laranja, as rapas da laranja, a farinha e a manteiga. Estamos aqui e temos um tabuleiro já untado com a manteiga. Untar bem o papel vegetal com manteiga. Para a torta não pular. Vamos juntar. Olha, temos aqui o açúcar. Vamos juntar com a farinha e mexer bem. Que é para a farinha, quando levou os líquidos, não ficar cheio de grinhas. Toda engranitada. Deixemos bem a farinha com o açúcar. Ok? Só aqui envolver isto bem. Ok? Está porra. Vamos colocar agora os nossos nove ovos. Nove ovos aqui. Ok? Vamos aqui abrir. Vamos aqui abrir os novos ovos. Para dentro de uma tigela. Não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha Pastelaria. Ativar o sininho. Querem meter lá o vosso like. Coloquem as vossas dúvidas. Sempre que tiverem dúvidas. Vão colocando as vossas dúvidas. Porque eu vou esclarecendo. Assim que vou podendo. Eu vou responder sempre as vossas questões. E vão dizer depois como é que saem as vossas receitas. Temos aqui os nossos nove ovos partidos. E vamos envolver agora os ovos. Ok? Vamos aqui o sumo de laranja. Vamos envolver o sumo de laranja com os ovos. Vamos mexer isto aqui ligeiramente. A pedra da laranja também pode ir cá para dentro. Podem pôr aqui como podem pôr depois. É indiferente. Não faz diferença nenhuma. Não faz rigorosamente diferença nenhuma. Colocar o sumo com os ovos. Não colocar. Isto é uma receita bastante simples. E não tem grande ciência a ser feita. É muito tranquila de se fazer esta receita. Temos aqui os nossos ovos envolvidos com o sumo da laranja e com as raras da laranja. Do outro lado temos os secos. Ou seja, a farinha e o açúcar juntos. Juntos e entretanto estamos a derreter a manteiga. Porque a manteiga depois é colocada no fim. Vamos juntar os preparados um ao outro. Ok? E agora já não vai engranitar. Porque a farinha foi diluída no açúcar. Vamos mexer isto bem agora. Só para isto não ficar com partes sem laranja. Ok? Está quase porredeiro. Até aí eu adoro esta torta. Está. Cada vez que passa o pedal dá-me vontade de lhe tirar um bocadinho. Que eu sou um fã da torta de laranja. Agora colocamos a manteiga e envolvemos bem. Ok? Está quase. Só mexer isto aqui mais um pouco para ela ficar tudo bem envolvido. Ok? Já agora é envolver isto bem sem fazerem muita espuma. Tenham atenção a este pormenor de não ficar com a espuma. Se depois fica uma torta feia. Vamos colocar o nosso líquido da torta dentro do tabuleiro brevemente untado com manteiga. Ok? E vai ao forno a 180 gramas. Apenas vocês agora pergunto. Há até quanto tempo é que lá está a torta? Não sei. Cada forno é um forno. Vocês colocam-lhe um palito. Se vier limpinho está bom. Pessoal, atenção, colocar sempre em cima do papel restauro, colocar açúcar. Nunca se esqueçam o açúcar. Que é para a torta na colada. E jogar a torta de uma vez só rapidamente lá para cima. Ok? De uma vez. Pumba, já está. Epá, desviou-se um bocadinho. Mas não há problema. Não há problema. Não há problema. Eu tentava que desde a mexer, mas depois parto não. Não vou mexer. Ok, vamos lá aqui. Ok, vamos lá aqui continuar a enrolá-la mais um pouco. Ok. Porra, já está. Então, quando a volta, só para ela. De volta, tudo, qualquer dia está maluca. Ok, mais um bocadinho. Ok, temos a nossa torta de laranja enrolada. Esta parte da união é. Depois a parte fica para baixo. É quando nós vamos apresentar a torta. Fica esta parte sempre para baixo. Agora, é ir ao frio. Epá, isto é bom, bom. É ficar meia dúzia de nós lá a refriar. Temos aqui a nossa torta de laranja. Pessoal, boas tortas. E não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria. E não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha.